Partidos, Representação e Sistema Político Brasileiro Esse é o tema do curso que a Escola do Legislativo começou nesta terça-feira O objetivo do curso é debater assuntos sobre a política brasileira a partir da Constituição de 1988 Com foco no papel dos partidos nas eleições, na formação dos governos e na relação entre os poderes executivos e legislativos Maíra Goulart, doutora e mestre em Ciência Política, é responsável por ministrar as aulas e falou sobre o conteúdo programático do curso O principal objetivo desse curso é dar um panorama geral da importância dos partidos políticos De como se organiza e constitui o sistema político e da importância da eleição para aproximar sociedade civil e Estado Mas também para organizar os representantes no Estado, como eles se organizam, como eles são escolhidos Nas próximas aulas a gente vai destrinchar isso, falando de quociente partidário, quociente eleitoral Vamos falar de fragmentação do Legislativo e vamos aprofundar a reflexão sobre esses mecanismos de formação de governo Coalizões e seus substitutivos Hoje em dia a gente tem a questão das federações partidárias A gente vai falar um pouco das atualizações que foram feitas nas reformas de 2015 e 2017 Esse foi o primeiro de quatro encontros As próximas aulas estão previstas para os dias 6, 8 e 21 de setembro, das 14 às 17 horas O formato das aulas é exclusivamente presencial Vou dar dinâmicas para os alunos participarem durante as aulas, para o curso ser bem dinâmico E o objetivo não é reprovar ninguém Eu vou vai falar um pouco disso Eu vou falar um pouco